Pois é, pessoal. Em alguns pontos da imprensa, digamos, mainstream, aqui no caso o Estadão e aqui no Globo também, começam a surgir algumas críticas sobre a questão de como o STF está lidando com a situação. São críticas muito bem-vindas. Eu acho que realmente está na hora desse pessoal acordar. Mas o problema todo é que eles ainda estão vendo a situação da maneira errada. Eu vou explicar para vocês. Eles criticam o STF, mas no final entendem que o problema foi que o Procurador-Geral da República, o Aras, não agiu. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Henrique, Joed e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Estadão fez um editorial aqui dizendo que o necessário silêncio dos juízes, entre várias coisas, ele estava criticando o fato de que, em determinado momento, alguém perguntou sobre o caso do Marcos Duval, nessa confusão recente do Marcos Duval, e o Alexandre de Moraes, muito alegremente, falaram que não, porque realmente eu conversei com ela e não sei o que lá, e foi exatamente essa tentativa de Operação Tabajara que mostra o quão ridículo nós chegamos na tentativa de um golpe no Brasil e coisa e tal. E aí ele critica, porque ele fala, olha só, esse cara é um juiz da Suprema Corte. Ele pode ser chamado a julgar esse caso, ele vai ter que julgar isso daí, isso daí chegar realmente a um processo, ele vai ter que julgar isso daí. Como é que ele se acha que isso... ele não poderia ficar simplesmente comentando isso numa entrevista e coisa e tal. Houve uma época que ministros do STF se recusavam a falar não só sobre casos que já estão em andamento, mas sobre qualquer situação que possa chegar a ser um caso. porque, repara, ele nessa frase dele, nessa expressão dele, ele meio que já deu um veredito aqui, ele já disse que acha que teve uma tentativa de golpe atabalhoada no Brasil. Pra onde é que vai o devido processo legal nisso aqui agora? Essa já é a opinião do Alexandre de Moraes, ele não viu as provas ainda, ele agora abriu um inquérito pra investigar o Marcos Duval, ele vai ter que julgar o Marcos Duval, e ele se acha, então, já expôs a opinião dele sobre isso. Isso daqui, embora seja um episódio, digamos, menor na história de todas as tragédias que o STF tem feito, isso aqui ilustra muito a visão que tá deixando clara a perda de credibilidade do STF. Porque o que a gente tá vendo, cada vez mais, são os ministros agindo como políticos. E políticos com um lado político claro, né? Com uma preferência clara politicamente. E aí você fica realmente numa situação que, pô, como que a população pode confiar no STF se o tempo todo o STF faz questão de deixar claro que é político, né? Não é à toa que em outros tribunais do mundo, entrevistar um justice americano, um juiz da Suprema Corte americano, é algo extremamente difícil, porque ele não vai te falar nada sobre nenhum processo que ele participou, que ele esteja participando, ou evento que possa virar um processo que ele vai falar. Então não tem muito, tirando a parte histórica de falar sobre acontecimentos do passado, ou sobre a doutrina jurídica e coisa e tal, ele não pode falar sobre basicamente nada. E isso deveria ser o certo. Essa é a ideia do STF num país, digamos, realmente funcional, né? O STF deveria ser uma instância... É lógico, a gente sabe, no topo de qualquer um dos poderes tem muito político, não tem jeito. Não tem como dizer que o STF não vai ter política. Sempre vai ter alguma política ali. Mas o ideal é que essa política seja o mínimo, que você tenha ali o máximo de rigor técnico do direito ali, na interpretação da Constituição, e bom, aí quando tiver alguma zona cinza, você vai ter a atuação da política. Não é isso que a gente tá vendo, né? E aí ele reclama justamente disso, o necessário silêncio do juiz. O pessoal do STF tem que aparecer menos, tem que falar menos, tem que se conter na hora de dar opiniões deles. Ok, você pode dizer, o cara tem opinião privada dele sobre um assunto. Mas é aquele negócio, no momento que o juiz já fala a opinião dele, num assunto que pode virar um caso que ele vai julgar, ele já contaminou todo o processo, né? Enfim, eu fico feliz que a imprensa tradicional esteja finalmente vendo esse tipo de coisa, né? Veio tarde, devia ter visto isso antes, porque isso tá na origem do problema. Lembra? Toda essa briga do Bolsonaro e dos bolsonaristas contra o STF, surgiu muito disso daí. Surgiu de uma desconfiança, que desde lá no início do governo, lá em 2019, o STF tava agindo politicamente contra o Bolsonaro. E a coisa começa uma coisa a alimentar outra. Por quê? Porque as pessoas criticam muito o STF, daí o STF começou a brigar muito com bolsonaristas, aí ficou mais clara ainda essa divisão, e aí a coisa só desandou a partir daí, né? Até chegar em extremos nessa história toda. Então, o pessoal aqui lembra que a lei orgânica da magistratura, que se aplica também ao STF, os ministros do STF não deixam de ser juízes, de ser magistrados, é vedado ao magistrado, mas manifestar-se por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, seu de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais ressalvada, a crítica nos autos, em obras técnicas ou no exercício do magistério. Ou seja, ele fala que não pode comentar sobre assuntos que vão virar assuntos, que vão ser pendentes de julgamento dele, né? Não deveria mesmo, justamente, para o magistrado manter a imparcialidade. Quando é que o magistrado vai dar a opinião dele? No momento que ele votar. O voto do magistrado é a decisão do processo. Pra isso, é importante que ele retenha, que ele guarde essa opinião dele, política que seja, para o momento que ele for dar a sentença dele no processo, né? E é o que a gente viu acontecer. Começou, desde 2019, uma ação muito política do STF. O pessoal que apoia o Bolsonaro, o pessoal mais à direita, começou a reagir a isso. E aí a gente chegou no outro problema, que é a questão dos inquéritos absurdos do STF. Aqui, o Eugênio Aragão, que já foi até a PGR também, ele bota a culpa no Aras. Porque, olha só o que ele fala aqui, ele, como alguém da área do direito, sabe que é um absurdo esse processo que tem do STF, né? O inquérito das fake news, o inquérito 4781, é totalmente absurdo. Aí ele fala assim, não que não pode, que isso tem que acabar, não sei o que lá, mas ele fala assim, ó, a iniciativa de instaurar o inquérito das fake news pelo presidente do STF, sem passar pelo crivo do Ministério Público Federal, gerou uma forte reação na PGR. Havia, na ocasião, clara omissão do Ministério Público em acusar criminalmente os que espalhavam opiniões desrespeitosas contra o STF. Mas se você vê um problema com essa frase, o problema todo é o seguinte, olha só, não há crime em espalhar opiniões desrespeitosas do STF. Você criticar o STF é direito de todo cidadão brasileiro, aliás, criticar qualquer político, o governo e qualquer órgão dentro do governo. Esse problema de entendimento é que gerou toda a questão. Se houvesse ameaça real, se houvesse alguma coisa de fato, não, né, mas não havia. Havia opinião, ok, opinião, eu concordo. As pessoas que estavam protestando pedindo AI-5, isso é um absurdo, isso não faz sentido nenhum pedindo intervenção militar, outro absurdo, não tem lógica nenhuma isso. Mas elas estavam apenas protestando. Então, naquele momento, se não fossem tratados como criminosos, que não são pela lei, se não fossem tratados como criminosos, essa coisa não iria escalar ao ponto que escalou ao longo de todo o governo Bolsonaro. A culpa é principalmente do STF. E por que ele tem essa culpa? É aquilo que eu já falei pra vocês em outras ocasiões. É a informação descentralizada e distribuída. Esse pessoal não está acostumado a chegarem às críticas lá. Em tempos idos, né, há mais tempo atrás, havia muita gente que não gostava das decisões do STF. Isso sempre, não é novidade nenhuma isso, né. A questão é, como essas pessoas ficavam lá no Olimpo delas lá, e só tinham contato com funcionários próximos e coisa e tal, não tinham esse contato direto via as redes sociais, elas não tinham a percepção dessa crítica. O que chegou a eles foi essa crítica do povão. E a crítica do povão é rude mesmo, eu sei, o pessoal xinga, manda matar. Já me ameaçaram de morte, até eu que sou um Zé Mané aqui. Você tem que entender isso. Esse é o ambiente da internet. Essas pessoas estão fazendo bravatas. Isso não é, de fato, uma ameaça real que elas possam cumprir. E a prova mais cabal disso é que, com todo esse medo que o pessoal tentou fazer de que o Bolsonaro iria dar um golpe, no final das contas, Bolsonaro perdeu a eleição, botou o viola dele no saco e foi embora. E não teve golpe, não teve tentativa de nada. Depois, no dia 8, eles deram aquele jeito de tirar a polícia, de tirar todo mundo da Praça dos Três Poderes para o pessoal sair quebrando tudo lá para dizer que aquilo ali foi um golpe e coisa e tal. Não foi um golpe, foi uma tentativa de golpe. Foi sim, isso foi. Para o pessoal que estava ali, foi tentativa de golpe. Mas é uma coisa patética, uma coisa que só aconteceu porque foi premeditada a retirada da polícia a omissão em proteger a Praça dos Três Poderes. Então, no final das contas, é isso daí. Dá para ver aqui como é que o pessoal está armando para tentar calar o STF agora. Agora que já conseguiu o objetivo de calar a direita, então agora queremos que o STF fique quietinho. Não fale mais essas coisas absurdas todas. Vamos ver se a esquerda consegue isso. Eu tenho a impressão que talvez não. a esquerda vai se arrepender amargamente de ter dado todo esse poder para o STF. Eles vão perceber que rapidamente isso vai ser usado contra eles também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.